RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a utilizar a propriedade distributiva na nossa multiplicação. E, para isso, vamos utilizar a multiplicação 4 vezes 7. Muitos de vocês provavelmente já sabem quanto vale 4 vezes 7, mas o foco desta aula não é esse. Basicamente, nós queremos saber se é possível desmembrar essa multiplicação em partes mais simples. E isso vai além da resposta de 4 vezes 7. Vai ser muito útil para coisas mais complicadas no futuro. E eu vou utilizar uns gatinhos aqui para nós visualizarmos melhor o que é a multiplicação 4 vezes 7. Essa é a representação de 4 vezes 7. E nós temos aqui 4 linhas, que é esse 4 aqui. e aqui nós temos 7 colunas. E cada uma dessas linhas tem 7 gatos. Portanto, temos 7 colunas. Isso aqui é a multiplicação de 4 por 7. E o total de gatos pode ser calculado com a multiplicação de 4 linhas por 7 colunas, ou seja, 4 vezes 7. E tem uma outra maneira de representar 4 vezes 7 também. E eu posso mostrar isso aqui na figura dos gatinhos. Bem, eu posso colocar isso aqui, que nós podemos visualizar como 7 colunas de 4. E que você pode ver como a soma de todos os 4. É uma boa maneira, mas lembra, o que eu quero nessa aula é aprender a desmembrar isso. É reescrever de uma forma mais fácil. Digamos que você não saiba quanto é 4 vezes 7, mas você sabe quanto é 4 vezes 5 e quanto é 4 vezes 2. O interessante disso é que 5 mais 2 dá 7. Então, o que aconteceria se quisermos descobrir primeiro essa quantidade de gatos aqui, que é o 4 vezes 5, e depois tentarmos descobrir essa outra quantidade de gatos, que é 4 linhas e 2 colunas, ou seja, 4 vezes 2. Se juntarmos essas duas coisas, vamos ter a mesma quantidade de gatos que 4 vezes 7. Portanto, podemos escrever essa multiplicação como 4 vezes 7. Deixa eu colocar só esse 7 aqui menor, para não ficar tão embolado. E aqui vamos ter 5 mais 2. O que eu fiz aqui, basicamente, foi desmembrar esse 7 e reescrevê-lo como 5 mais 2. E, claro, eu coloquei isso aqui entre parênteses porque nós devemos resolver essa soma aqui primeiro para depois multiplicar. E isso vai ser igual ao total de gatos que temos aqui. E olha, eu fiz essa divisão na mesma cor que eu coloquei aqui nos meus gatinhos. Então, nós temos 4 vezes 5, que é essa parte aqui, e somamos com essa outra parte, que é 4 vezes 2. Então, 4 vezes 2. Você não é obrigado a colocar parênteses aqui. nós resolvemos a multiplicação primeiro, que é a soma. Mas eu vou colocar aqui só para ficar mais fácil de você visualizar. E por que eu fiz tudo isso? Porque muitas pessoas conseguem realizar esse cálculo aqui mais rápido. Ou seja, o 4 vezes 5, você pode ir de 5 em 5. 5, 10, 15, 20. E o 4 vezes 2 também vai mais rápido. Então, 4 vezes 5 dá 20. E somamos com 4 vezes 2, que é igual a 8. E 20 mais 8 é igual a 28. E se você quiser visualizar isso nesse diagrama que eu montei aqui, nós temos 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, 5 vezes. Então, essa parte aqui é 5 vezes o 4. E você tem que somar com essa outra parte aqui, que é 2 vezes o 4. Basicamente, o que eu quero dizer é que se você tiver uma multiplicação na qual você não consegue pensar rápido, você pode desmembrá-la de modo que fique mais fácil de resolver. Vamos ver mais um exemplo aqui. E vamos dizer que uma pessoa te pergunte quanto é 6 vezes 9. Pause o vídeo e tente responder. Pode ser que 6 vezes 9 não saia tão rápido assim, não é? Mas provavelmente você sabe quanto é 6 vezes 10. E você também sabe quanto é 6 vezes 1, não é? Portanto, você pode escrever 6 vezes 9 como 6 vezes 10 menos 1. sendo que esse 10 menos 1 é a decomposição do 9. E pensando da mesma maneira que fizemos aqui, nós temos que 6 vezes 9 é a mesma coisa que 6 vezes 10 menos 6 vezes 1. e isso é a mesma coisa que distribuir o 6 aqui. Ou seja, é o que chamamos de propriedade distributiva. Então, 6 vezes 10 menos 6 vezes 1. E 6 vezes 10 é a mesma coisa que 60. e subtraímos isso por 6 vezes 1, que é igual a 6. E 60 menos 6 é igual a 54. Às vezes, vai ser muito mais rápido você pensar desse jeito. E você pode até pensar, poxa, você fez tudo isso aqui só para multiplicar 6 vezes 9. Pode ser que nesse caso não seja tão útil, mas mais à frente nós vamos ver a importância dessa propriedade. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!